Boa noite, Sr. Presidente, Flávio Carvalho, boa noite demais vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham em casa, pela internet, pelas rádios. Sr. Presidente, eu queria, nesta noite, vou estar apresentando um projeto de lei e já adianto que eu vou estar conversando com o prefeito e também com o secretário de desenvolvimento econômico de emprego da nossa cidade de Capivari, pedindo um apoio a este projeto de lei, caso ele se torne, até vou estar consultando a casa, para ver a viabilidade do projeto, se ele é constitucional ou não, tem que ter todo esse procedimento primeiro. É um projeto de lei, eu acredito, muito importante, principalmente para os nossos jovens e adolescentes na nossa cidade. É um projeto de lei que cria um título, Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente. Qual que é o objetivo desse projeto? É estar incentivando as empresas da nossa cidade de Capivari a estar fazendo a contratação de jovem e aprendiz, contratando dentro da, claro, dentro da regulamentação junto ao Ministério do Trabalho, para se contratar adolescentes e jovens para inserir no seu primeiro emprego, para inserir no mercado de trabalho. A gente vê relato de muitas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, nossa, comecei a trabalhar cedo, hoje a legislação mudou de uma forma que hoje parece que o jovem não pode mais trabalhar. Enfim, nós temos alguns caminhos, alguns mecanismos que são abertos para poder incentivar os nossos jovens através do menor aprendiz. Temos a parceria CCE, que poderá ajudar muito nessa questão, onde vai estar este jovem totalmente registrado, legalizado junto à empresa. E o objetivo desse projeto, com o apoio do executivo, com o apoio da secretaria, é a gente fazer um título à empresa que fizer a contratação. A gente estipular um número X de jovens por empresa, conforme a capacidade da empresa pelo número de funcionários que a empresa já emprega, para que possamos incentivar os nossos jovens a trabalhar, a trabalhar desde cedo, adolescente, porque quantas vezes tem jovens adolescentes querendo trabalhar, às vezes o patrão fica receoso de pegar por causa da legislação trabalhista. E existem alguns caminhos legais que poderão dar esta ajuda, e vai favorecer este jovem a conquistar o seu primeiro emprego. Então, vamos estar estudando junto à casa e também, em paralelo, vou estar pedindo ajuda do executivo, da gente viabilizar este projeto na nossa cidade de Capivari, junto com as empresas, e esperamos que possa dar resultado. E, paralelo a isso, claro, dar oportunidade aos nossos jovens e adolescentes da nossa cidade de Capivari. Então, quem sabe, até mesmo aí, a isenção, não sei, até mesmo de imposto por parte da empresa, se ela conseguir ampliar o número X de adolescente, através do menor aprendiz. Então, estaremos aí apresentando esta proposta para o executivo, e esperamos que possamos ter êxito neste projeto, que eu acho que é muito bacana, tem estudado e tem visto que outros municípios funcionam, e o município aderiu, as próprias empresas compraram esta ideia, ajudando e tirando, às vezes, adolescentes que poderiam estar trabalhando, tendo só a oportunidade do primeiro emprego. Então, estaremos aí, nos próximos dias, conversando com o executivo de se tornar real este projeto, e aí, sim, depois estarei apresentando esta casa para vir ao plenário, para a gente poder formalizar este projeto. Sr. Presidente, também quero reforçar aqui um trabalho em conjunto aqui com o vereador de Newton, nós tivemos aí recursos conquistados aí junto a deputados, principalmente a nível do deputado federal, recursos aí para a área da saúde, são dois deputados que nós conseguimos aí, intermediação para vinda de recursos através de emenda, para custeio na área da saúde, somando um total aí de 200 mil reais, o qual nós solicitamos aí, tanto para o executivo como também a Secretaria da Saúde, para que esses recursos possam ser utilizados para compras de medicamentos e também para a realização de exames. Então, essa verba é específica para custeio, ainda está na parte de tramitação, está tudo certo que ela vai vir, porque já está empenhado junto ao governo federal, então solicitamos a Secretaria da Saúde, com o doutor Guacir, mais próximo ali do secretário, junto também com o prefeito, para que esse recurso seja destinado para a compra de medicamentos e também para a realização de exames. É isso que eu tenho a dizer, boa noite a todos. E aí E aí E aí